Hora de matéria pura no feminíssimo e a gente sabe que quando fala em matéria pura a gente fala em qualidade, em confiança, em transparência, não é, Sônia? Eu acho que faltam adjetivos para a gente falar de matéria pura, né? Afinal, são 30 anos de mercado, né, Sônia? Só 30 anos, né? E hoje a gente tem a Grazi conosco, né? A Grazi que tá lá na linha de frente, né, Grazi? É, eu sou a farmacêutica, então, responsável pelo primeiro contato com o cliente, né? Eu faço parte do atendimento, da equipe do atendimento, então eu faço esse atendimento tanto presencialmente como pelo WhatsApp, pelo telefone, tirando as dúvidas que os clientes têm, né? Avaliando as prescrições médicas, verificando se está tudo correto em relação às dosagens, às compatibilidades. Quando necessário, eu entro em contato com o médico para tirar alguma dúvida específica em relação à formulação. Às vezes, encaminho a prescrição para outras farmacêuticas, né? Claro. Que são mais direcionadas para aquele tipo de formulação. Sabe o que me encanta na matéria pura? É isso. É o fato de que tu já chega na matéria pura e tu já recebe orientação. Porque acontece muito de tu chegar numa farmácia de manipulação, ah, o farmacêutico responsável não está, eu vou ter que entrar em contato com ele e depois eu te dou a informação. Não, ali tu já tem a informação na hora porque tu é atendido por farmacêuticos. Exatamente. E os clientes muitas vezes têm dúvidas até quanto a forma de usar aquele medicamento, né? Claro, na maioria das vezes, não é grave. Então, a gente também fornece toda essa orientação, todo esse cuidado. E normalmente, o cliente quando procura, vai precisar tomar um medicamento, ele está fragilizado, ele precisa dessa segurança. É quando ele faz uma consulta médica, ele está nervoso. A gente chama síndrome do jaleco branco, né? É, que ele na frente do médico, o médico fala tanta coisa, ele absorve às vezes 10% do que o médico falou. Pode ser que o médico tenha dado todas as informações, mas a pessoa não absorve. É, e esse trabalho incrível que vocês fazem, devido à experiência que tu tem, não é, Sônia? De tantos anos de mercado e de saber o que o cliente que vai lá espera de vocês, né? É isso que faz toda a diferença no trabalho da matéria pura. Então, se vocês querem saber a diferença da matéria pura em relação às outras, farmácias de manipulação, a Sônia não vai dizer por uma questão ética, mas eu posso dizer. É essa, porque a gente vai lá segura e sai mais segura ainda. Murias, hoje vamos falar então de fator de proteção, não é? Fator de proteção solar. Solar, que é muito importante a gente falar nisso nessa época, mas é importante a gente se proteger sempre. Com certeza. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Qual é o fator de proteção que eu devo usar? Devo usar 30, devo usar o 40, devo usar o 50, né? Ou 100, tem 90 no mercado e 100. Então, o que a gente pode dizer? No mínimo, fator 30. Tá. Esse não se deve usar nenhum fator solar abaixo de 30. Conforme o tipo de pele também, se a pele é oleosa, se a pele é seca. Então, assim, os filtros solares para a pele oleosa, eles geralmente têm um fator um pouco mais baixo. Por quê? Quanto mais alto for esse número, 30, 50, 60, 90, mais compostos químicos têm. Claro. Tendo mais compostos químicos e filtros químicos, geralmente a maioria dos filtros são oleosos. Então, não são compatíveis com uma pele oleosa. Temos que ver também se os filtros são físicos ou são químicos, né? O que que é isso? Ah, isso é muito importante, né? Então, eu começo um pouquinho e depois a Grazi fala. Os filtros físicos, a gente chama de filtros físicos, são aqueles filtros que fazem uma barreira na nossa pele, quando a gente aplica, a radiação solar bate e ela é refletida. Esses filtros físicos não são absorvidos pelo nosso organismo, pela nossa pele, né? Então, ele é ideal para quê? Para peles sensíveis, para criança a partir dos seis meses de idade, para pós-procedimentos. Então, a gente tem... As pessoas que são alérgicas, elas devem procurar filtros solares 100% físicos. Eu não sabia disso. Isso, né? Até mesmo gestantes, né? É o tipo de filtro solar mais indicado também para o público gestante, porque ele tem menor risco de causar alergia na pele, né? É diferente de tu ir numa farmácia e comprar qualquer um. Qualquer um. É normalmente o que a gente faz, né? Mas é importante que a pessoa, mesmo que ela vá comprar numa drogaria, né? Até filtro solar tem em supermercado, que ela saiba o que ela está comprando, né? Normalmente a gente não sabe. Se ela for uma pessoa alérgica ou se for passar numa criança, abaixo de seis meses não se deve usar filtro nenhum em criança, porque a pele da criança não está bem formada ainda. Agora, acima de seis meses, usar só filtros físicos até dois anos de idade, mais ou menos. Até uma coisa muito importante também do filtro físico. Ele é especial para quem é atleta, para quem caminha, quem corre, principalmente no verão, escorre o filtro solar. E ele escorre no rosto, nos olhos. Sim. O filtro físico não arde nos olhos. Eu estou aprendendo tanto, toda semana aqui com as gurias e agora contigo. Porque tem coisas que realmente a gente não sabe, né? E uma perguntinha, gurias. Quem quiser ir, não puder ir até a matéria pura, vocês também atendem por telefone, WhatsApp. A pessoa passa as necessidades dela por ali e pode ser atendido assim. Porque às vezes as pessoas moram longe e acabam não indo. Além da explicação, né? Se a pessoa quiser adquirir o produto, a gente manda sedex para o Brasil inteiro. Uma questão importante em relação aos filtros solares é a proteção contra os raios UVB e UVA solares, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que o fotoenvelhecimento, ele está mais relacionado com os efeitos dos raios UVA. Claro. Então a gente tem filtros que vão ser capazes de proteger contra esse tipo de radiação, prevenindo melasma. Que é esse aparecimento das manchas escuras, né? Protegendo a pele, né? De possíveis danos crônicos a longo prazo, que pode causar um câncer de pele, né? Então é super importante a gente entender o tipo de filtro e a que ele se destina. E até UVA, a radiação UVA, ela é intensa durante o ano todo. Claro. Diferente da UVB, a radiação UVB, ela é mais intensa no verão, como ela é mais intensa também naquele horário do meio-dia, né? Bom, Murias, eu acho que a gente teria não sei quantos programas para falar nesse assunto, porque ele é um assunto extenso. A gente vai continuar falando sobre isso na semana que vem. Gostaria de ficar aqui todo o programa por você. E a gente sabe um dia a gente vai no programa por você, né? Murias, super obrigada por hoje. Adorei te conhecer. O programa está aqui, ó, te esperando, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Fico à disposição, né? De quem tiver dúvidas sobre esse assunto, vai ser o maior prazer esclarecer. Então assim, ó, gente, todo mundo na matéria pura. Fico à disposição, né?